Ó, já tô aqui sentada na minha mesa de café com a Elieta, gente. A Elieta é minha parceiraça aqui do programa, né? Elieta e a Najara, adoro as duas também que estão juntas aí, ajudando a melhorar a qualidade de vida das pessoas, né, Elieta? Exatamente. As tensões que a gente tem diariamente. Ô, meu pai do céu, socorro! Mas, ó, tá com duas semanas, três semanas que eu tô... Ai, não consigo baixar aqui. Eu tava falando, Elicefane, tu já sabe o que é, bora lá. Tencional, né, Elieta? Até uma coisa, é um problema. Os estresses do dia a dia, o corpo responde de alguma forma, né? E gerando muita dor de cabeça. Coloca aí, seu Ed, pra mim. Muita dor de cabeça em muitas pessoas. E você sabia que a fisioterapia pode te ajudar? Pois é, dor de cabeça tensional, enxaqueca, são comuns no Brasil e afetam uma significativa parcela da população. Estima-se que aproximadamente 70, não, eu acho que mais, né? Eu acho que quase 90, 100% da população brasileira sofre de dor de cabeça tensional. Dor de cabeça, né? Em algum momento da vida, cerca de 15 a 20% da população sofre de enxaqueca crônica, que é genético, né, Elieta? Tem fatores. Tem fator genético, né? E a fisioterapia, gente, ela vem se destacando cada vez mais como uma abordagem eficaz no tratamento de dor de cabeça, especialmente aquelas com componentes muscoescoléticos, né? As tensionais, Elieta, posso assim dizer? Sim, mas a gente atua em mais, né? Mais, né? Vou falar direitinho pra vocês. Bom, então, deixa a Elieta falar mais, gente. Eu sei que você aí de casa, que tá me assistindo, já sentiu ou sente dor de cabeça quase que diariamente. Eu venho sentindo dor de cabeça porque tá vindo daqui, aí dói aqui, eu tava até fazendo acupuntura, eu tava falando pra Elieta, e aquela dor de cabeça, aí às vezes a gente confunde com um cansaço, que a gente não sabe o que é, o que é Elieta, pelo amor de Deus. Bom dia, amiga. Bem-vinda. Bom dia, bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Sempre é bom a gente conversar sobre dores, né? Com certeza. Explicar pra população em geral, pra conseguir identificar, porque tem fatores que você pode, em casa, resolver, né? Sem a fisioterapia. A não ser que o problema já esteja avançado, limitando as funções. Então, como você falou, tem vários tipos de dor de cabeça. Na fisioterapia, na osteopatia que a gente trabalha, né? A gente vai avaliar o que tá acontecendo naquele corpo que tá gerando a dor. Olha aí, gente. Pode ser, no seu caso, que eu já atendi há um tempo, né? Naquele tempo foi bem severo, tá começando desse jeito. Então, assim, óbvio que a gente precisa avaliar se é a mesma coisa, mas só pelo movimento que você fez aí, pode ser uma dor de cabeça tensional, mas com origem cervical também. Porque quando você mexe a cervical, você sente dor. Então, a gente vai avaliar se o que tá gerando é a tensão do estresse ou é a cervical que também pode gerar uma dor de cabeça. Então, eu vou olhar onde é que tá sentindo a dor de cabeça. É mais atrás? É na frente? Ela irradia? Você tá muito tensa nesse período? Aperta os dentes? Tem bruxismo? Tudo isso pode gerar a dor de cabeça que você tá sentindo no momento. Tá vendo, gente? E vocês aí de casa que estão nos acompanhando, compartilha com a gente também, tá? Sua pergunta pelo nosso Instagram, arroba pgm, bom demais. Pelo meu Instagram, stefania.fernandes, que eu já tô aqui também de olho. E nosso telefone, 3217-2900. Elieta, causa específica dessa dor de cabeça? A gente não pode trazer e dizer, né? É realmente procurar um tratamento pra ir fazendo esse acompanhamento. Isso, na avaliação, a gente busca essa causa, né? A dor de cabeça, ela pode ser, sim, intencional, né? Você tá passando por um momento de estresse. Então, há relações dessa musculatura, né? Que fica mais tensa quando você tá estressada com a dor de cabeça. Como a que eu falei também, a de origem cervical. Alguma compressãozinha na cervical, alguma tensão na articulação do pescoço, que vai pressionar lá o nervo que vem pra cabeça. Então, você pode sentir uma dor na nuca. Se você aperta os dentes, né? Tem um bruxismo. Isso aí também gera tensões musculares nessa região de face e causa uma dor orofacial. Então, são inúmeras causas que a gente vai buscar e tratar o que está causando a dor. Ó, a gente tem perguntas de telespectador já aqui. Já, já a gente vai compartilhar outras perguntas que já enviaram. A Sara, ela tá dizendo que tá grávida, né? Ela disse que sofre com enxaqueca e queria saber se pode fazer fisioterapia. Pode, com certeza. É até muito indicado, né? Porque a gente diminui a necessidade de medicação, né? Que a gente precisa evitar nesse período gestacional. Exatamente. A gente não pode tomar qualquer medicamento, né? E o tempo todo. O tempo todo. Gente, bora lá. Pode compartilhar a primeira pergunta aí com os nossos telespectadores e também com a Elita, que já está aqui junto com a gente, fisioterapeuta, especialista. Como é feita a avaliação para dor de cabeça? Olha aí. Pronto. É, a avaliação a gente vai colher toda a história, né? Eu vou saber quantas dores você tem, se tá numa crise, se já teve dor. Então, eu vou avaliar também todas as articulações do pescoço, dessa região torácica, dos ombros, ver toda essa musculatura envolvida e aí ver a questão de dente, né? De se tá apertando, ver se tem perda dentária. Tudo isso a gente vai... Tudo influencia, né? Tudo influencia. Porque é uma diferença bem grande, né? Quando é enxaqueca, quando é a dor de cabeça tensional e a gente vai identificar na avaliação, palpando, colhendo uma história, ouvindo o paciente, fazendo testes e daí a gente chega no nosso diagnóstico e no nosso tratamento. Ah, tem pergunta aqui de quanto tempo dura o tratamento. A Ana tá perguntando quanto tempo dura o tratamento? Cerca de 50 minutos. A gente fica nesse tempo inteiro com um paciente, né? A osteopatia é diferente da fisioterapia... A fisioterapia de plano de saúde, né? Que você tá com 10 pacientes ao mesmo tempo. Na osteopatia o tratamento é direcionado pra você. Individual, né? Individual. Se tá ali, 50 minutos sendo atendido, né? Sendo avaliado, sendo tratado. Só você, o tratamento pra você. Porque, tipo, eu tô aqui com essa minha dor. A Dani vai lá pra fazer alguma coisa. Não é o mesmo tratamento que você vai fazer pra outra pessoa, né? Gente, é o que geralmente as pessoas querem acabar fazendo, né? Porque, assim, por mais que seja uma dor parecida, o seu corpo responde de um jeito. Você tem uma história, você tem uma rotina. Tudo isso influencia, né? Pessoas, por exemplo, que trabalham muito tempo sentado no computador, que adotam uma postura com a cabeça pra frente ali na tela, muito tempo sentado. Ele vai ter um determinado comportamento. Então, se ele tiver um estresse, também influencia na dor. Então, sempre que a gente falar em dor, né? Eu busco várias causas que estão gerando aquela dor. Nunca é só um fator. Ah, é porque eu trabalho sentado. Não. Se fosse assim, todo mundo que trabalha sentado no mundo, teria dor. Teria dor. Então, são outros fatores que se somam que geram aquela dor. Gente, olha, mas ficar com dor é horrível, né? Sentir dor é horrível. E, às vezes, a gente fica protelando, protelando. Não, eu vou depois, eu vou depois. Não, isso aqui já é normal. A gente normaliza a dor, né? Exato. E o que é muito comum hoje eu pegar em costório... Eu tô fazendo isso, tô normalizando a dor que eu tô sentindo, né? Vai passar. Ou, então, assim, vai acostumando. Eu não sei como as pessoas conseguem acostumar com dor, né? Se eu sentir uma dor da unhazinha que eu acho horrível. O que acontece muito, quando eu comecei a trabalhar mais pra esse lado da dor de cabeça, onde as pessoas já procuram pra esse tratamento, antes a pessoa chegava com uma dor no pescoço e aí na avaliação eu vou buscar a história toda do paciente. Ah, tem outra dor. Você tem dor de cabeça? Ah, tenho. Ou chegava com a dor na face, na ATM. Tem dor de cabeça? Tenho. E aí, melhorava com o tratamento, assim, sintoma secundário. Secundário. E aí que as pessoas foram, depois, essas pessoas foram dizer, ah, eu tô com dor de cabeça, eu vou lá. Porque melhorou da dor, entendeu? Porque a fisioterapia tá entrando, né, nessa área, né? A osteopatia, especialmente, porque tem bons resultados, mas as pessoas não conhecem. Não conhecem, exatamente. Tem medo. Antigamente eu tinha medo. Acho que foi uma das primeiras coisas que eu falei quando eu fui até o consultório pra Elieta me tratar. Eu disse, Elieta, eu tenho medo que a gente vê as pessoas fazendo aquele negócio que estrala, que quebra, que é que creque. E aí eu nunca tinha ido, né? E isso, realmente, a gente tem que desmistificar e mostrar a fisioterapia, a osteopatia, como uma forma de tratamento benéfico para diversas patologias que as pessoas podem ter, né? Isso, Elieta. Exatamente. E é muito comum hoje, né, com o Instagram, com essas redes sociais, tudo, a gente vê muito esses treco, treco, treco. Isso não é osteopatia, né? A osteopatia é muito além, né? A gente é um diagnóstico bem feito, é entender a dor, é entender o paciente. E aí a técnica, principalmente pra cefaleia, pra dor de cabeça, é muito suave, né? Existem algumas regiões que eu preciso manipular? Sim, pode existir. Ou não, não é uma coisa necessária, aqueles estalos. Entendi. Não é uma estaloterapia. Não é uma estaloterapia, calma, não precisa você se assustar. Vamos lá pra mais perguntas, gente. Pode colocar aí, pra gente compartilhar também aqui, como usar fisioterapia para melhorar a dor de cabeça? Já respondemos, né, gente? É realmente... E fazer um tratamento tem que ser contínuo, Elieta? Quando o paciente tá em crise, né, geralmente eu passo, a gente faz uma vez por semana, a sessão. E depois eu atendo pessoas que têm enxaqueca, por exemplo, que é uma doença que tem que ser acompanhada por um médico, né? Tem que... Tá sempre medicado, né? A enxaqueca é uma coisa bem mais complexa. E aí esses pacientes ficam em acompanhamentos mensais. Mensais, né? Em enxaqueca, né? Pra cefaleias, não. Melhorou, tá liberado. A gente faz duas, três sessões e libera o paciente até sentir novamente alguma coisa. Quando a pessoa tem essa questão de recorrência, de tensão, é indicado fazer de quanto em quanto tempo? Geralmente, uma vez por mês. Mas assim, eu preciso ver todo um contexto. Um todo, né? Por quê? Porque a gente não vai só atender o paciente. Qual é o diferencial quando eu falo, quando eu levanto a minha bandeirinha da osteopatia? A gente vai trabalhar o manejo dessa dor. Eu preciso que o paciente entenda, compreenda e esteja engajado com o tratamento. A gente sabe que o estresse, né? Quando a gente fala em cefaleia tensional, a gente fala de estresse. E o manejo do estresse não é só a osteopatia. É o estilo de vida. É a organização que a gente viu aqui no programa anteriormente. É o sono, é o exercício. Então, a gente precisa manejar tudo isso. A gente vai informar, vai orientar, né? Às vezes, uma terapia, o exercício é indispensável. Mas a gente precisa agir em todos esses aspectos para o manejo da dor. Tá vendo aí, né, gente? Ó, e você que tá sofrendo, né? Coloca o Instagram da Elieta aí, das meninas, pra gente compartilhar com você aí de casa. E vai procurar ajuda, sabe, gente? Às vezes, a gente fica sofrendo tanto tempo com algo e, às vezes, a gente não sabe o que fazer. Toma tanto remédio, né? E não resolve. Eu tô sempre procurando as coisas pra me trazer uma melhor qualidade de vida. Pra mim, me sentir melhor. Primeiro, porque eu me estresso, não é que eu me estresse. Eu acabo que absorvo muito as coisas e o meu corpo acaba falando, ó. Aí sai pipocando coisa aqui em tudo quanto quer alugar. E eu sei que, assim como eu, muitas pessoas também são assim. E a gente tem que estar sempre buscando essa melhor qualidade de vida pra gente viver melhor, né? E viver mais, porque senão a gente não consegue viver bem. Vamos ver mais perguntas aí pra gente compartilhar com vocês de casa. Quais os tipos de dores de cabeça que podem ser abordados pela fisioterapia? Acho que todas, né, Elieta? É, a gente trabalha em todas. É, mas especialmente o que eu trabalho diariamente. São de origem cervicalgênica, né? Que é a dor do pescoço, que tem algum problema do pescoço. Essa tensional, postura mantida. E as de origem da ATM, né? A ATM. Desse probleminha aqui, né? Dessa articulação da boca. Pode também ajudar com a fisioterapia, Elieta? Pode, sim. Pode também, né? Olha, doutora, eu tenho um quadro de tendinite aguda. Sinto muita dor e agora ir radiando pro pescoço e costa. Se a osteopatia pode funcionar? É a... Nossa, o nome dela tá... A Samara. Pode sim, Samara. Na verdade, essa dor que irradia, por exemplo, se for do braço pro pescoço, é mais fácil ter algo no pescoço que irradia pro braço e irradia pras costas. A gente avalia, mas sim, com certeza, é o que a gente mais trabalha, né? São essas dores que irradiam, né? O diagnóstico de tendinite aí precisa ser avaliado, né? Às vezes você tem um diagnóstico radiológico de uma tendinite, mas na avaliação da osteopatia a gente tem o nosso diagnóstico, que é o que a gente vai tratar e melhorar todas essas dores. Olha só. Gente, tem um vídeo aí, Dani, é isso? Tem um vídeo? Vamos mostrar o vídeo aí pra gente compartilhar com o pessoal de casa? E ele ia te explicar aqui pra gente também. Solta aí. As dores de cabeça são um dos distúrbios mais comuns do sistema nervoso central e um dos males do século. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cefaleia, pelo menos 50% de pessoas adultas sofreram com a dor de cabeça no último ano. O dado é ainda mais preocupante entre as mulheres. Cerca de 13% da população, principalmente mulheres até 40 anos, sofrem com a dor de cabeça frequentemente. E um dos principais motivos não surpreende, o estresse. Outra possível causa é a má postura. Os motivos são vários, mas as dores se configuram em dois tipos comuns. A cefaleia esporádica, aquela que a pessoa sente uma dor de cabeça tensional de duas a cinco vezes por mês. E a cefaleia crônica, aquela em que se sente praticamente todos os dias. É uma dor de cabeça que não melhora. Existem vários procedimentos que podem auxiliar na prevenção e tratamento das dores de cabeça, como o controle da respiração e a prática esportiva. Mas as duas soluções devem ser supervisionadas pelo auxílio médico. Olha aí, gente. Vocês viram aí, né? Então, são vários tipos de dor, enxaquecas, enfim, tem tratamento, né, Elieta? Tem tratamento. A gente viu também que ele fala muito sobre o estresse, né? A relação do estresse com a dor. E é isso, é o manejo, é o tratamento adequado e a melhora da qualidade de vida que vem com o tratamento. Ai, gente. Eu cheguei a respirar o fundo aqui. Vamos lá para mais uma pergunta junto com vocês aí. E aí, vamos lá, como determinar o tratamento adequado? Aí, depois, essa anamnese, né? A gente avalia. Na avaliação, a gente já faz o tratamento. Eu vou avaliando, testando os tecidos e já vou tratando. O paciente não vai só conversar comigo, né? É avaliado e tratado já na primeira consulta, no primeiro atendimento. Olha, mãe. Presta atenção. Hoje ela já amanheceu dizendo, minha filha, tô com a dor de cabeça. Aí ela vai fazer hoje a compuntura. Vou marcar para ela. Tá vendo, gente? Bora lá. Eu adoro compartilhar com vocês o que eu faço, porque eu mostro que realmente funciona. Não adianta eu só dizer aqui e trazer. Ah, é bom, vai lá, faz. A gente tem que... Sentir. Sentir, exatamente. Sentir e compartilhar com vocês. Vai lá, próxima pergunta. Vamos lá, antes do intervalo. Quais técnicas são utilizadas no tratamento de dor de cabeça? Ah, o que a gente faz é manual, né? A fisioterapia exclusivamente com as mãos, mas a gente tem, sim, alguns recursos terapêuticos que ajudam, que auxiliam. Por exemplo, uma estimulação aqui para o nervo trigêmeo, quando a pessoa tem essa dor mais na frente, uma dor orofacial, uma dor de cabeça aqui no frontal, nessa região mais anterior, da testa, temos recursos para melhorar. A região da cabeça, Elieta, desculpa te interromper, ela representa a dor? Sim, sim. Entendeu o que eu perguntei, né? Entendi. Cada região representa um local específico. Por exemplo, a dor na nuca, geralmente, ela vem de uma tensão, uma dor cervical gênica, que é da cervical alta, que aí tem o nervo, o nervo de Arnold, que vai enervar a nuca. Então, um problema na cervical, no pescoço, nessa parte mais alta, dá dor de cabeça aqui atrás. E aí, cada região a gente avalia e vê onde é a dor, se a dor é só de um lado, se é dos dois lados, se é na frente, lateral, atrás, daí vai nos mostrando a causa também. Olha só, é isso, viu gente? Ela complementa aqui, perguntando que quem tem realmente enxaqueca crônica, se pode fazer o tratamento. Sim, deve fazer o tratamento, né? Deve fazer, né Elieta? Deve fazer. Olha só, gente. Ó, é algo, minha gente, que vocês têm que entender, que vai melhorar a qualidade de vida de vocês, né? Então, por isso que é importante aliar com medicamentos que você possa tomar, dependendo da sua enxaqueca que tenha, né Elieta? No caso de enxaqueca, né, que é uma doença mesmo, que tem um acompanhamento, você vai continuar no seu acompanhamento médico, com a medicação que ele passou, o tratamento que ele passou, porque é uma coisa crônica, né? Essas dores tensionais, dor que vem da cervical, aí a gente trata pra realmente você não precisar usar a medicação. Eu quero. A Thalita já tava aqui toda, Thalita, você que trabalha muito em tempo em pé, quem trabalha muito em tempo em pé, essa questão de forçar muito a parte inferior pode influenciar também em dores de cabeça, dessas partes? É uma coisa interligada a outra, Elieta? Na verdade, quando a gente fala, não existe, até no vídeo aí passou, né, com relação a postura, é uma coisa que eu tento até desmistificar, pode ficar sentada errada? Porque não existe postura errada. Se eu tô assim nesse momento, é porque o meu corpo tá em menor gasto energético. O problema é a manutenção, quem trabalha oito horas assim, isso sim vai prejudicar. Então, o que eu oriento, que é importante pra quem tá em casa, é se você trabalha sentado, a cada hora marca no relógio, no início bota até o despertador, levanta-se e espreguiça. Isso já vai te ajudar a tirar essas tensões desses ligamentos, desses músculos, da própria articulação em si e evitar dores. E dizer que o corpo tá acordado, né, que você tá acordada. É, porque assim, nossos tecidos, eles não foram feitos pra ficar ali estátua, sabe? A gente precisa de movimento. Então, o básico é, levanta a cada hora. Levanta a cada hora. Sem se preocupar em ficar assim, em agachar assim, não precisa. Eu tenho um problema seríssimo, mas eu tô me policiando, tá? Ó, vamos aqui pra última pergunta, tá? Antes da gente encerrar com a Elieta, gente. Muito boa a participação de vocês. Que bom que vocês se interessam. E é um dos diferenciais do nosso programa, é a gente trazer temas pro nosso dia a dia e que possam melhorar realmente nós como pessoas, nossa qualidade de vida, saúde. E assim, é um alerta sempre, né, Elieta? É um alerta sempre que a gente traz aqui no nosso programa. E o melhor de tudo, são temas sugeridos pelos nossos telespectadores. Que maravilha, né? Vamos lá, última pergunta pra gente colocar aqui. Qual a eficácia da fisioterapia pra tratar a dor de cabeça? Ah, delícia, né, Elieta? Muito boa, muito boa. Eu adoro trabalhar. A gente trata qualquer tipo de dor, mas a dor de cabeça, ela é muito rápida, né, o resultado. Então eu acho essas dores tensionais. Eu acho muito bom tratar, porque é muito rápido o resultado, o paciente fica assim, muito feliz, muito rápido. Feliz, gente, porque se livrou na dor. Mãe, é hoje, a mãe já vai marcar aí também, viu? Acabou com esse negócio de amanhecer com dor de cabeça, né, Elieta? Acabou. Que bom que você veio aqui pra trazer essa luz pra nossa vida, pra vida dos nossos telespectadores. E eu tenho certeza que muitos vão aí, claro, coloco no Instagram da Elieta, gente, pro pessoal de casa encontrar. Nossa fisioterapeuta, hosteopata, tá bom? E assim, eu espero que realmente vocês procurem essa melhor qualidade de vida, porque a gente viver sem dor é bom demais. Como o nosso programa, né? Obrigada. Elieta, é sempre maravilhoso te receber aqui, tá? Receber os seus conhecimentos, o seu incentivo pros nossos telespectadores. E ela, gente, é uma mulher que incentiva, não é só aquela mulher que fala, não, viu? A gente que segue a Elieta nas redes sociais, vê ela treinando, praticando a qualidade de vida, o esporte. Atividade física é vida, né, Elieta? É vida, é um dos manejos do estresse, né? Então a gente tem que realmente fazer o que a gente fala. Fazer o que fala. Exato, chega a arrepiar, né? Aff! Mas é isso mesmo. E eu gosto muito quando ela vem aqui, porque a gente realmente acompanha isso no dia a dia dela, na vida dela. E isso faz com que a gente se inspire cada vez mais. Tô me inspirando, Elieta. Você me aguente. Vamos lá. Espere, você... E aí